Boa noite pessoal, bem-vindos ao canal 10 Minutes, eu sou Marcelo de Andrade, estarei aqui hoje ensinando como gravar páginas da internet com a captura de tela do OBS Studio para poder fazer filmes e publicar na internet. Então vamos começar, vamos aqui na barra de tarefas do seu computador, vamos procurar o ícone do OBS Studio, vamos dar um clique, aí entrou e vamos começar aqui pelo lado direito embaixo, aqui em controles e controles, vamos na segunda opção que é iniciar gravação. Dá um clique em iniciar gravação, começou, então vamos aqui, vamos agora embaixo do lado esquerdo em fontes, aqui a caixa fontes, vamos descer aqui embaixo, temos o símbolo de menos que é para subtrair e o símbolo de mais que é para adicionar. Como a gente quer adicionar uma captura de tela, a gente vai clicar no símbolo de mais, entrou aqui, aqui tem imagem, ponte de mídia, ponte de cor, dispositivo de captura de vídeo, cena e captura de tela, é o que a gente quer, captura de tela. Vamos dar um clique, captura de tela 2, deixa já o nome que está, dá um ok, entrou, entrou, aí vai aqui na caixa aí embaixo, dá um ok, agora nós vamos configurar o tamanho, vamos clicar nessa bordinha vermelhinha que tem, pelo quadradinho, vamos puxar até ir enquadrando, aí enquadrou, vou pegar agora subir, isso aí, dá um clique para ficar, e aí está, agora nós vamos no navegador, eu estou usando o Firefox, vocês podem estar usando o navegador que vocês quiserem, aqui está, a imagem do dia da NASA, fotografia do Hubble, aqui você pode explorar o espaço com o clique, olha que legal, aí o Hubble, filmando as galáxias, olha que legal, agora vamos em vídeos do meu canal, aqui, uma pastinha que eu separei, aí até o último que eu fiz, como gravar vídeos no OBS Studio, usando captura de janela, vamos descendo aqui, para a gente, tudo que está passando aqui, está sendo gravado, na captura de tela do OBS, e tudo que eu estou narrando, também está sendo gravado, agora vamos fazer, um teste com vídeo, com som, vamos lá, Bom dia pessoal, bem vindos ao canal 10 Minutes, eu sou Marcelo de Andrade, hoje estarei ensinando, como gravar de uma janela do OBS Studio, para depois pegar o filme, publicar na internet, aí, então, um vídeo com som, uma pasta, normal, na internet, uma fotografia da NASA, do site deles, vamos voltar para o OBS Studio, aí está, então agora eu vou ensinar, como é que faz para a gente, codificar o vídeo, para transformar em MP4, e a linguagem que serve para a gente publicar na internet, os vídeos, aqui do lado esquerdo, em cima, tem arquivo, aqui ó, arquivo, tem duas opções, mostrar gravação, ou converter gravação, vamos pegar então, um vídeo de experimental, e converter a gravação, vamos clicar aqui, aponta no meio, dá um clique, aqui que vai aparecer três pontinhos, clica nos três pontinhos, vai aparecer aqui, os últimos vídeos que a gente fez, então, vamos pegar esse aqui, vamos converter, gravação convertida, OK, vamos aqui remover os itens, para deixar a caixinha limpa, vamos fechar essa janela, vamos fechar essa janela, e vamos agora em um arquivo, novamente, e mostrar gravação, aí, vamos descer, vamos pegar o último vídeo, que é esse aqui, vou dar um exemplo, Boa noite pessoal, bem vindos ao canal 10 Minutes, eu sou o Marcelo de Andrade, estarei aqui apresentando hoje, um tutorial, como aprender a gravar com captura de tela, no OBS Studio, das páginas da internet, aí que está, gravou, converteu, está pronto para publicar no YouTube, no Facebook, no Twitter, obrigado pela atenção pessoal, um abraço, e até o próximo tutorial.